Música Olá, educação profissional e tecnológica para agricultores. Estão abertas as inscrições para cursos do Pronatec Campo. Sobre o assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Cássio Trovato. Ele é coordenador de formação da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui junto com vocês na NBR Entrevista. Bom, para a gente começar, por muito tempo a gente observou a migração de agricultores, de trabalhadores rurais que deixavam o campo para ir à cidade em busca de melhores condições. Essa realidade ainda existe no Brasil? Mudou, mudou bastante. Hoje muitos agricultores, principalmente os jovens, têm saído da cidade e voltado para o campo. Para junto dos pais, para junto da sua unidade de produção, daquilo de onde ele cresceu. Então, o próprio censo agropecuário demonstra que o número de unidades familiares vem crescendo ano após ano. Então, muda bem esse cenário que nós tínhamos anteriormente. E qual é a explicação para essa mudança de cenário? O conjunto de políticas públicas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando a gente fala de agricultura familiar, hoje disponibiliza para esse conjunto. Hoje nós temos 4,3 milhões de unidades de produção familiar, que vai desde a condição de ele produzir mais, de produzir melhor, de ter acesso ao crédito subsidiado. O Pronaf é um importante instrumento de fortalecer sistemas de produção da agricultura familiar, mas também com acesso ao mercado. Então, esse conjunto de políticas, ele consegue fazer uma base sustentável do agricultor conseguir ter uma vida de qualidade melhor no campo hoje. Então, ele pode produzir para ele mesmo e ainda vender o excedente da produção. Vender o excedente. Temos dois instrumentos que é muito importante para a agricultura hoje, que é o programa de aquisição de alimento. Onde o agricultor, a agricultora, o jovem, acessa, ele produz, garante a segurança alimentar da família, mas também comercializa no ambiente local, municipal, para as escolas, enfim. Temos esse conjunto que favorece o agricultor hoje estar no campo. O fato de ter um mercado já seguro, facilita a vida do agricultor familiar. Ele planta, ele comercializa. Essa segurança para ele, a geração de renda, é extremamente importante. Bom, você citou o programa de aquisição de alimentos e há também o programa de alimentação escolar, o PNAE, que também recebe alimentos da agricultura familiar. E estamos crescendo. Cada ano que passa, a gente vem conseguindo aumentar a disponibilidade de alimento do agricultor para dentro das escolas. Então, isso para nós é muito importante. O agricultor participando do processo de desenvolvimento, seja na comunidade, no município, nos territórios. Ele tendo uma oportunidade que ele não tinha. Isso para ele faz uma diferença tremenda, quando ele consegue visualizar esse processo. Ele está dentro de todas essas políticas, lhe dar segurança, lhe dar fortalecimento para ele estar junto com toda a sua família. Bom, falando em crescimento e aumento de produção, qual é a relação disso com a questão da qualificação, enfim, reciclagem, aprender novas técnicas, agrícolas, né? Qual é a relação entre esses dois fatores? Nós ainda temos um desafio tremendo no campo. Esse conjunto de políticas hoje, o que nos importa muito é fazer um processo de qualificação profissional desses agricultores em todas as suas, vamos dizer, classes sociais, socioeconômicas que a gente fala. Seja o agricultor de baixa renda, de média renda, né? Ou aqueles agricultores que já têm um processo tecnificado de produção. Mas todos eles têm uma demanda de qualificação em alguns pontos, né? Que para nós é importante trazer nessa discussão e por isso essa parceria do Ministério de Desenvolvimento Agrário com o Ministério da Educação para dentro do Pronatec. Então há esse espaço, há essa demanda para que a gente possa também dar qualificação profissional e tecnológica para os nossos agricultores e agricultoras familiares. Quem é o público-alvo principal do Pronatec Campo? Todos os grupos de agricultores que hoje se encaixam como agricultores familiares. Aí são os extrativistas, quilombolas, indígenas, pescadores. Então todo esse conjunto de agricultores hoje que a gente trata nesse conjunto de política da agricultura familiar são beneficiários do Pronatec Campo. O esforço nosso é que todos eles participem em todo o ambiente nacional para que a gente leve qualificação para todos eles. Quais são os cursos oferecidos pelo Pronatec Campo? O Pronatec Campo tem um diferencial, né? Que para nós é de extrema importância. Quando a gente fala que o Pronatec Campo é uma modalidade dentro do Pronatec, num conjunto de modalidades que tem hoje no guarda-chuva Pronatec. E quando a gente fala Pronatec Campo, são processos onde a gente consegue dar condição para que o agricultor, o jovem, a jovem agricultora participem. A gente sabe que eles têm as suas atividades na produção, na comercialização, na agroindustrialização. Muitas das vezes até em escolas também formais, né? Que eles têm que fazer. Então a gente procura estabelecer um espaço de tempo escola, tempo comunidade, que faz esse Pronatec Campo ser o diferencial para que eles possam participar. Então não ter curso contínuo, mas o que a gente chama aí de metodologia de tempo escola, tempo comunidade, de alternância, que a gente fala, de forma a potencializar e possibilitar esses agricultores e agricultoras nos cursos. Em média eles duram quanto tempo? Tem bastante diversificação. No mínimo é 160 horas, mas nós temos cursos de até 800 horas. Então isso depende de que curso que o agricultor ou a agricultora quer frequentar. Cursos de 800 horas são já de nível técnico. Então ele já recebe um certificado de um nível bem acima de formação formal. E é o que nós temos procurado ampliar para dentro do Pronatec Campo. Dar essa possibilidade para que o agricultor se qualifique com uma certificação mais elevada que a gente está chamando muito que é elevação escolar no campo. Isso para nós é muito importante. E é possível fazer mais de um curso? É possível. O agricultor pode fazer até três cursos durante o ano. E isso é um fato bastante interessante. É uma busca que a gente conseguiu junto com o Ministério da Educação. O agricultor que faz um curso de 160, 200 horas, por três cursos que ele faz, ele faz um curso de 600 horas. Então esse curso de 600 horas lhe dá uma certificação diferenciada também. O que lhe garante melhorar a sua produção, melhorar a sua produtividade no campo, melhorar o seu processo de agroindustrialização da produção, mas também numa perspectiva de que ele consiga melhorar o acesso ao mercado, ou seja, disponibilizar os produtos que ele tem produzido com agregação de valor. Então esse conjunto de horas que ele vem entrar dentro do curso, lhe garante uma certificação melhor, uma qualificação melhor, em vários termos que ele pode estar sendo beneficiado durante essas 600 horas. E há algum custo para o agricultor? Ele recebe algum tipo de apoio para frequentar essas aulas? Enfim, apoio em relação ao transporte, ao material didático? Curso totalmente gratuito para todos os agricultores e agricultoras. Ele recebe um recurso para conseguir estar frequentando essas aulas, ou seja, transporte, alimentação. Muitas das vezes a gente tem trabalhado na hospedagem. Porque como esses agricultores muitas das vezes frequentam, no tempo escola, um determinado período, então eles têm possibilidade também de estar recebendo um recurso para poder hospedar. Mas, geralmente, isso é feito de forma que o curso seja dado próximo da comunidade. Então que o curso saia do instituto, que é o nosso grande parceiro no Pronatec Campo, nos institutos federais de educação, saia da sala de aula e vá para o campo. Então esse também é um grande diferencial que a gente tem buscado ampliar e fortalecer dentro do Pronatec Campo. Curso na comunidade, próximo dos agricultores, que os professores possam vivenciar a história e a dinâmica desses agricultores e ofertar temas, ofertar materiais cada vez mais próximos de cada uma dessas realidades. Ou seja, aprender a teoria na sala de aula e já colocar em prática. E já colocar em prática. O que tem sido feito por muitas das vezes, e a gente tem percebido que os próprios professores e institutos federais têm tido muita importância nesse processo, porque o instituto sai da universidade, sai do seu ambiente acadêmico e vai para a comunidade rural. Então há essa integração de conhecimentos e saberes. O agricultor com saberes, as agricultoras com seus saberes, fazendo também essa dinâmica e esse grande caldeirão de levar o conhecimento não só para o agricultor, mas para um conjunto de agricultores que possam estar sendo beneficiados de forma indireta com a presença do instituto lá na comunidade. Bom, agora como esse agricultor é selecionado, né? Tem vaga disponível para todo mundo ou vocês observam alguns critérios? A grande organização que a gente faz para o agricultor estar participando é, primeiro, é o querer fazer. Esse querer fazer, ele organiza com a sua comunidade, ele faz esse levantamento de quais são as necessidades de qualificação, igual nós comentamos, pode ser na parte de produção, pode ser na parte de agroindustrialização, de gestão de cooperativa, gestão de agroindústria, e pode ser também no processo de acesso ao mercado, tanto PAA, tanto PNAE, mas também esse conjunto grande de mercado que a gente tem fomentado para a agricultura familiar como um todo. Então, o primeiro momento é os agricultores se organizarem, identificarem os cursos que eles estão precisando. Pelo Pronatec Campo, o MDA tem um comitê estadual, que a gente chama Comitê Estadual do Pronatec Campo, quem coordena esse comitê é o nosso delegado, lá no Estado, onde ele recebe essas demandas, organiza essas demandas, e passa para que a gente possa, então, fazer esse diálogo com o MEC e que a gente possa, então, estar pactuando e organizando esses cursos para os agricultores. E como é que tem sido a procura? Qual é o balanço? Nós pactuamos uma meta de 120 mil vagas, com o Pronatec Campo, com o MEC. Estamos cumprindo, até 2015, queremos cumprir essas 120 mil vagas. Nesse segundo semestre, 40 mil vagas estão sendo disponibilizadas agora, em 2014. Estamos fechando já novembro e dezembro, numa perspectiva de ainda ter vaga. Então, os agricultores e agricultoras que ainda querem estar dentro dos cursos, ainda esse ano, que procurem a nossa delegacia, procurem o nosso delegado, façam contato, de forma que a gente possa estar colocando ele nos cursos desejados. Ainda dá tempo, então, né? Ainda dá tempo. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Pronatec. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto